Jesus, agradecemos-lhe a benção de viver e a oportunidade de servir. Abençoa o nosso propósito de divulgar a doutrina espírita, para que possamos repartir este acréscimo de sua infinita bondade. 18 de dezembro de 1978, estamos em Uberaba. Atualmente o Chico só pode atender 60 pessoas por semana, devido ao seu estado de saúde. As pessoas que ocupam os primeiros lugares na fila, aqui estão há uma semana, dia e noite. Atrás destas expressões cansadas, sentimos um brilho diferente em seus olhares. É o brilho da fé, da esperança, da vontade que os impulsiona corajosamente a enfrentar as dificuldades. As vibrações deste ambiente são indescritíveis. É como se penetrássemos em uma nova dimensão, de extrema suavidade e leveza. É tudo tão simples e singelo. Bancos de madeira, telhas à vista, limpeza impecável. Sim, é um cantinho do céu, onde a paz de Jesus reina no fiel cumprimento do dever, da caridade, da fraternidade e aos ensinamentos evangélicos do amor ao próximo e a Deus, nosso bondoso Pai. A CIDADE NO BRASIL Momentos inesquecíveis. Um a um, nossos irmãos são encaminhados ao Chico Javier. E em cada encontro, uma emoção singular. Ouve atenciosamente seus problemas. E a todos dispensa gestos e palavras carinhosas de conforto e esperança. O Chico irradia forças energéticas que tranquilizam e restauram. Diz-nos, mesmo sem palavras, que devemos confiar no amparo de Jesus, em Deus, nosso Pai, e reagirmos para que possamos ser ajudados. A eles são confiadas situações dolorosas, como também problemas cúteis. Mas o Chico não conhece a crítica. É todo compreensão e ternura em qualquer circunstância. Por este breve contato, já estão com outra aparência. É o prêmio pela fé e tantas horas de espera. Já desabafaram seus problemas e anseios. Encontraram alguém que as escutou com profundo respeito, interesse e carinho. De todos os cantos deste imenso Brasil, chegam pessoas, e mesmo do estrangeiro. Para este breve, mas duradouro encontro. Não há distinção de classe, de raças e mesmo de ideologias. A utopia cede lugar à realidade. E neste cantinho humilde, trabalha um apóstolo de Jesus, cercado de abnegados e amorosos amigos do plano espiritual. Com eles, somos todos irmãos. Tão somente irmãos. E nesta simplicidade de coisas, sentimos-nos irmanados por sentimentos superiores que vivem em todos nós. Mas, infelizmente, passam a maior parte do tempo adormecidos. Com a sua presença, seu exemplo, seu trabalho, o Chico distribui as centelhas necessárias para acender em nós essa chama fulgurante de amor sem fronteiras. Muitos viajam moras intermináveis e não conseguem dele se aproximar. Mas retornam igualmente felizes, pois puderam vê-lo. Simplesmente vê-lo. Do receituário, o Chico psicografa as mensagens do plano espiritual, receitas homeopáticas, orientações espirituais e notícias de amigos e parentes que já partiram. Enquanto isso, seus colaboradores se revezam na explanação doutrinária com muita inspiração. Música 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 São sete e meia da manhã. Para Uberaba foram enviados três caminhões contendo mantimentos, roupas e brinquedos em sacolas cuidadosamente identificadas por idade e sexo para a distribuição de Natal. Chovia uma garoinha fina, mas ninguém a sentia. Tudo era festa, alegria, amor, fraternidade, caridade, trabalho, dedicação, despreendimento. Tudo era calor humano. As mães lançavam seus olhares cheios de ternura e agradecimento que tocavam as profundezas de nossos corações. Meses de trabalho abnegado resumiam-se a essas poucas horas. Horas glorificadas por Jesus e abençoadas por Deus. Horas de renovação íntima em que éramos parte integrante de uma perfeita harmonia com o universo de nosso Pai. Sentíamos a presença de espíritos altamente iluminados e eles também estavam alegres e contentes com a colheita decorrente de suas sementes, cujo grande lavrador é o nosso Chico Xavier. Dentre inúmeras mensagens psicografadas pelo Chico na noite anterior, destacamos a do nosso muito querido Bezerra de Menezes. Almas queridas e corações amados, que nos trouxestes hoje a lembrança do Divino Mestre, consubstanciada em doações de amor. Desejamos agradecer as queridas irmãs do coração que trabalhastes por meses e meses a fim de espalhar com o vosso esforço as pérolas de luz dos ensinamentos da boa nova, transformados em pães e rosas de carinho fraternal. Agradecemos o gesto espontâneo de beneficência que vos move os corações no rumo dos irmãos infortunados. Mãos abnegadas, que entrepecestes os panos do alvorecer das existências recomeçantes nos versos da dificuldade e da penúria. E formastes agasalhos para os companheiros compelidos a passar as noites frias. E condimentastes de bondade e ternura humana o pão que distribuístes, enriquecendo de alegria e esperança os lares estreitos a que se acolheram tantos dos nossos semelhantes tantas vezes esquecidos sob pontes abandonadas. Que vós lembrastes das crianças que despontam de novo para as tarefas do mundo a maneira de flores orvalhadas pelo pranto materno. Que estendestes luminosidade às irmãs que nunca abandonam os próprios filhos por vezes órfãos de pais vivos sitiadas entre inquietação e sofrimento suerguendo-lhes o ânimo para a fé viva em Deus que a nenhum de nós abandona. Que recordastes os companheiros marginalizados na invalidez do corpo físico na certeza que todos eles poderiam ser nossos pais nas trilhas da vida. Que repartistes os vossos sorrisos de simpatia e fraternidade com todos aqueles irmãos nossos caídos na delinquência reavivando-lhes no espírito a certeza que a vida é a escola de Deus com as portas abertas a todas as criaturas que anseiam por reajuste e renovação. A vós que semeastes a felicidade verdadeira plantando a felicidade de nossos semelhantes ofertando indistintamente em nome do Cristo nosso Senhor a quantos se aproximam de nós as bênçãos do mais alto convertidos em alegria e paz entendimento e esperança. O nosso muito obrigado E o vosso e nosso lar do amor cristão se estenda sobre a terra e se eleve sobre a fronte das criaturas por estrela bendita guiando-nos nos caminhos para um mundo melhor somos nossos votos desejando-vos o Natal das bênçãos constantemente unidos em seu infinito amor agora e sempre sempre o vosso servidor reconhecido Bezerra Almas de bênção arte, melodia que é do gênio por mais a exaltação da luz partilhamos convosco a paz que se irradia do vosso festival que recorda Jesus há quem diga que a fé por si guarda e revela ansiedade e tristeza no semblante expectação de angústia ou sentinela mas toda ideia em Cristo é júbilo constante ele o que nasce numa noite em festa mesclada de clarões renovadores uma estrela lhe guarda a posada modesta enlaçam-se as canções dos anjos e pastores inicia o divino apostolado no brilho de simbólico momento recordamos Caná no lar maravilhado numa consagração de casamento e lançando o evangelho em notas de alegria ante o povo a escutá-lo de surpresa é sempre mais amor a cada dia em molduras de céu e natureza transmitindo a esperança em sentido profundo perante a multidão que ele mesmo arrebanha modifica na base os princípios do mundo nas lições imortais do sermão da montanha e além da própria hora verdadeira qual se a terra lhe visse o próprio fim traz a renovação da terra inteira pela ressurreição ao sol de formoso jardim guarde-vos Deus por nobres diretrizes a caridade e a paz como a saberes compor bendita a festa em que mostrais felizes a alegria de Cristo e a presença do amor Maria do Ludo Música Amém. Amém. Mestre amado, somos pequeninos para expressarmos o carinho, o carinho, gratidão e ternura que sentimos pelo nosso Chico Xavier. Por isto, divino amigo, nós te rogamos, envolva-o em messes divinas. Abraça-o para que ele sinta sua alma banhar-se de tua infinita bondade. Que a tua luz se faça em seu generoso coração, transportando-o às mais lindas esferas celestiais, plenas de teu infinito amor, e que ele escute o cântico alegre, suave e sublime de tuas bênçãos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL